Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O inverno está aí. E o frio não se intimidou. E nesta estação do ano, muitas pessoas passam frio por não ter uma roupa quentinha para vestir. Que tal doar aquele agasalho que você não usa há muito tempo? Dê uma olhada com carinho no seu guarda-roupa e selecione um blusão, calça, touca ou luva e faça uma doação. Participe da campanha do Agasalho 2018. Entregue a sua doação na Lagoa TV ou na Secretaria da Assita, no centro de Itapes. Vamos juntos fazer o inverno com mais amor.